Todo dia é dia de proteger os direitos humanos de crianças e adolescentes. Mas no Brasil temos um dia especial para nos lembrar que precisamos garantir o desenvolvimento saudável e protegido de meninas e meninos. É no dia 18 de maio que milhões de pessoas vão às ruas para prevenir e combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. É hora de mostrar a todo mundo que também queremos ser campeões em cidadania. E você faz parte desse time. Vamos juntos! 18 de maio, dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.